E após aquela fogueira toda os restos mortais da fogueira né e agora essa batata o maravilha oba Rafael pela temperatura aquela batata já está assada vai ter que achar um bambu para poder retirar Iluminação só natural tem que arranjar um pau para poder futucar lá e tirar ela